O município de Cacoal vacinou cerca de 70 mil pessoas com a primeira dose da vacina contra a covid-19 E dessas, aproximadamente 41 mil receberam as duas doses Quase 100% da população acima de 12 anos recebeu ao menos a primeira dose Quem ainda não tomou qualquer dose dessa vacina é porque não teve interesse Pois ultimamente não tem faltado vacina e a divisão de vigilância sanitária tem aplicado imediatamente as doses assim que as recebe É importante a população entender que ainda há casos de infecção por covid e foram registrados nos últimos dias mortes de pessoas não vacinadas que contraíram a doença Quem ainda não tomou a primeira ou a segunda dose deve procurar a central de vacinação, o busão da vacinação ou o Cacoal Shopping urgentemente Dia 17, quarta-feira, AstraZeneca para agendamento até 14 do 11 Dia 18 do 11, quinta-feira, a Pfizer para agendamento até 19 do 12 Dia 19 do 11, sexta-feira, a Pfizer para agendamento até 26 do 12 Central de vacinação, 16 do 11 a 19 do 11, no horário das 7h30 às 13h30, primeira e segunda dose No caso de terceira dose, a vacina está disponível para quem tem 60 anos ou mais e tenha tomado a segunda dose de qualquer vacina há quatro meses ou mais No caso de pessoas abaixo dessa idade, a terceira dose está disponível apenas para quem tomou a segunda dose há seis meses ou mais Segunda dose, Coronavac em Divinópolis, quarta-feira, dia 17 do 11 Primeira e segunda dose da AstraZeneca com agendamento até 14 do 11 e Pfizer com agendamento até 26 do 12 Primeira e segunda dose da AstraZeneca com agendamento até 15 do 12 Primeira e segunda dose da AstraZeneca com agendamento até 15 do 12